A gente vai entrar num assunto que ele é delicado, ele é importante. Nós não sabemos como as escolas estão tratando sobre esse assunto e nem se os pais estão também ligados nesse problema. A volta às aulas, ela já chegou e o retorno à escola já tira o sono de quem costuma ser alvo de bullying. Segundo o relatório do Unicef, 150 milhões de adolescentes sofrem bullying nas escolas. Vou repetir, 150 milhões de adolescentes sofrem o bullying nas escolas. Sabe aquela alegria que a gente tinha no passado de voltar às aulas e rever os amigos? Hoje muitas crianças têm pavor à volta das aulas porque já sabem que vão ser vítimas de bullying. Um dos grandes problemas das vítimas é a vergonha de contar aos pais e pedir ajuda. Como saber se seu filho está sendo vítima de bullying? Como saber se sua filha está sendo vítima? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante com o médico-psiquiatra Luiz Henrique, que é aqui convidado nosso, nos ajuda sempre aqui com muitos assuntos polêmicos também. Bom dia, médico-psiquiatra Luiz Henrique, seja bem-vindo. Bom dia, Patrick, bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Olha, eu falei tudo isso aí com o levantamento feito pela produção e quando eu falava eu lembrava de algumas coisas que a gente já visualizou até nos meios de comunicação de alunos chegando ao ponto de cometer suicídio. Isso, exatamente. Então eu pergunto ao senhor, como que se identifica um filho ou uma filha vítima de bullying? Patrick, eu vou responder a sua pergunta, mas é importante lembrar que nessa questão do bullying nós temos dois envolvidos. Quem faz o bullying e quem sofre o bullying. Então o bullying, antes de dar a resposta, o bullying não é simplesmente uma brincadeira. Porque brincar todo mundo brinca. Outro dia aqui na rádio a gente conversava sobre os apelidos que a gente tinha na infância e que sacaneavam com o outro, era uma coisa bacana e tal. O bullying é uma agressão mesmo. Então não é só dar um apelido. É dar um apelido e desprezar. É dar um apelido e menosprezar. É fazer dessa pessoa motivo de chacota e de vergonha popular, vamos dizer assim, social. Às vezes com agressão física ou com roubar o dinheiro da pessoa, pegar o lanche e jogar na cara da pessoa. A gente está falando aqui, Patrick, de bullying e não é simplesmente uma brincadeira. Isso eu estou querendo reforçar, porque muitas vezes que eu converso sobre esse assunto, inclusive com professores ou mesmo com profissionais de saúde mental, existe ainda uma certa tendência, vamos dizer assim, a achar que não, o menino é que é mole, que não está sabendo lidar com a brincadeira. E não é bem isso. Quando a gente fala de bullying, nessa terminologia bullying, a gente está falando de uma violência, que pode ser física ou psicológica. Quem comete bullying é só uma pessoa contra outra pessoa ou um grupo contra outra pessoa? E pode ser uma pessoa contra um grupo. Então, tem situações, eu já tive contato com situações como essa, em que um aluno da sala fazia bullying com vários garotos e garotas da própria sala. Ele era o bulinador, vamos dizer assim, oficial daquele grupo. Ele bulinava todo mundo, ele pegava, em geral é assim, pegam-se características do indivíduo, torna aquelas características algo ruim ou negativo, mesmo que seja boa. Rotula a pessoa. Exatamente, rotula de uma maneira debochada e agressiva, violenta mesmo. Porque uma coisa é eu chamar você de feio numa brincadeira, está conversando, sabe aqui seu feio e tal, não sei o quê. Outra coisa é você tornar isso algo extremamente relevante e prejudicial para o outro. Chamar de feio na frente de todo mundo e com o objetivo mesmo de ofender. Esse é o objetivo de quem bulina, não é simplesmente fazer uma brincadeira. E é possível identificar, assim, os pais identificarem que... Sim, a criança que está sofrendo bullying, a gente está falando de criança, mas envolve o adolescente também, o adulto muitas vezes, até mesmo no ambiente de trabalho, a gente está dando enfoque na escola. Mas a criança em geral, que está sofrendo bullying, ela começa a apresentar comportamento evitativo. Seja não querer mais ir para a escola, seja chegar à escola e não querer entrar na sala de aula, seja entrar na sala de aula e não querer sentar perto daquele que faz o bullying. Muitas vezes a criança fala para os pais que estão passando por isso. Ao contrário do que todo mundo pensa, que a criança não verbaliza ou que ela não fale nada, em geral ela fala. Ela talvez não saiba... Se expressar. Se expressar da melhor maneira. Mas ela diz que tem um coleguinha que está fazendo assim assado. Quando não, professores adotam a postura de bullying na dor na sala de aula. Seja colocando a criança que tirou nota baixa no canto da sala e fazendo disso comparações. Está vendo? Olha aqui, o fulano aqui é que é bom, que tira nota assim assim, que faz assim assado. Sem saber as razões do porquê daquela nota baixa. Até porque a gente está falando de questões emocionais, Patrick, e questões emocionais envolvem muitos fatores. Então a escola não estaria preparada para identificar o bullying, professores principalmente que estão ali o tempo todo? Esse é um problema que a gente encontra nessa questão dos professores, Patrick. Muitos professores não têm treinamento, não recebem formação adequada para tratar dessas questões. Eu entendo que uma boa formação numa área específica tem que ser promovida por quem é especialista nesse assunto. E muitas vezes a gente identifica outros professores falando desse tema. Professor, em geral, não tem formação em saúde mental. Ele não tem a competência para ensinar outros professores a lidarem com esse assunto. Então os psicólogos têm treinamento. Nós temos muitos psicólogos na cidade, até mesmo os psicólogos da rede pública, muitos que eu conheço são muito bem treinados e poderiam fazer esses treinamentos, conduzir treinamentos. Nós temos psiquiatras na cidade que podem fazer esse tipo de treinamento também. Mas a gente vê aí um certo descuido. Não vou dizer desprezo sobre o assunto, mas um descuido com isso. Tem um outro ponto, que é a questão de quem promove o bullying. Muitas vezes a escola identifica esse agressor, entra em contato com a família da criança que está promovendo o bullying. A família não aceita a queixa ou a reclamatória relativa ao comportamento desse filho. Muitas vezes há indicação, tanto de quem sofre bullying, como de quem promove o bullying, de passar por uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Afinal de contas, aquele que agride tem as suas razões para realizar essa agressão. Em alguns casos é uma pessoa que tem depressão. Em outros casos são pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoas que têm transtorno de conduta. E isso não é uma regra, viu Patrick? Mas são possibilidades. E daí a razão pela qual é importante essa criança passar por uma avaliação. O problema é que a escola fica numa sinuca de bico. Quando o professor fala para o pai, olha, seu filho precisa de uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, ave maria, você está comprando uma briga ali com aquele pai, com aquela família, com aquela mãe. E na verdade existe aí o preconceito na expressão popular. Doido é o teu filho, não o meu. Doido é o teu que está fazendo isso e que não está aguentando. O meu não é doido, o meu não precisa de psiquiatra. Quando na realidade não tem nada a ver. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Doutor Luiz Henrique, o assunto, o bullying nas escolas. E médico psiquiatra Luiz Henrique, há pouco, a gente falava sobre essa situação das escolas, se estão preparadas. O senhor falou uma frase que eu anotei aqui, muitos professores não têm treinamento nem receberam formação adequada para lidar com essa situação. O senhor quer acrescentar mais alguma situação sobre esse ponto específico? Sim, sim. Na verdade, isso favoreceria muito, Patrick. Meus filhos, obviamente, estudaram sobre bullying na escola. E na escola em que eles estudam, em particular, houve uma situação que foi bem curiosa. e eu fiquei surpreso positivamente, porque quem estava tratando desse assunto bullying era psicólogo. E é um psicólogo contratado pela escola. Então, eles fazem hoje na escola deles esse serviço de desenvolvimento dos sentimentos e das emoções, enfim. Ensina a criança a lidar com isso. E ensina também que não apenas a criança tem emoções, como o seu coleguinha também tem. E que é preciso ter um cuidado no meu trato, no trato dela, entre elas, com essa questão emocional um do outro. Então, o treinamento tem que ser feito, as aulas nas escolas, quando forem tratar desse tema com as crianças, com os alunos, de preferência ser feita por um profissional especializado no assunto. Se a gente quer fazer com que o professor seja um multiplicador dessa informação, que ele seja treinado também por um profissional qualificado. Existem as chamadas maiores vítimas de bullying, meninos, meninas, comunidade LGBTQI+, como é que está isso? Não, Patrick. Na verdade, a questão do bullying é uma questão de desrespeito. Pode ter, sim, por trás ou por fundo do ato agressivo, o preconceito, a discriminação pode acontecer. Mas não é só nesses casos, não. É uma coisa disseminada. Existe uma competição desenfreada e exacerbada por uma posição social melhor. Então, eu tenho que ser o melhor e todo mundo tem que ser o pior. Para eu ser destaque, os outros têm que ser farrapos. E aí existe, então, essa coisa de denegrir a imagem do outro para que a minha imagem pareça positiva, que a minha imagem pareça melhor. Então, nessa questão do bullying, tanto faz. Às vezes, até quem está na posição de comando ou mesmo na posição hierárquica mais alta é vítima de bullying também. Não tem quem é mais, quem sofre mais. Não tem. Todo mundo, na verdade, está sujeito a isso. Até o melhor aluno da sala, muitas vezes, sofre bullying para caramba. Pois é. O senhor acha que determinados padrões que a sociedade impõe, por exemplo, padrão de beleza, padrão financeiro, aquele ali tem grana, vem com camisa e mochila legal, o outro não veio. Isso prejudica e causa também é um fator de bullying contra os que não têm esses padrões? Sim, sim. São... A gente fala de fatores... concorrentes. Esses fatores concorrem para essa situação do bullying. O contexto pode favorecer essa questão do bullying. Óbvio que nós vivemos em uma sociedade que é extremamente mista. Nós temos o pobre convivendo com o rico, o preto com o branco, enfim, no nosso contexto do país. mas parece que as pessoas ainda não entenderam que nós somos diferentes, entretanto, somos iguais, temos muitas coisas em comum, e podemos, sim, conviver de maneira tranquila, equilibrada, harmoniosa. Então, essa loucura pelo padrão de beleza, pelo salário tal, pelo dinheiro tal, pela roupa tal, pelo telefone tal, que quem não tem parece que não entra no grupo, tem que ter um iPhone, senão não é ninguém. Enfim, essas queixinhas, elas criam, sim, dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais, consequentemente, nas escolas. E a gente está falando que o papel do professor, em particular, é um papel importante, porque é ele quem vai transmitir para a criança essas noções sociais. Então, ele quem vai mostrar para a criança, dentro da escola, a importância da convivência fraterna naquele ambiente e fora dele. Agora, tem um outro elemento nesse contexto, Patrick, que são os pais. Os pais, eles precisam estabelecer os limites para os filhos. Eles não podem simplesmente considerar que a conduta dessas crianças são condutas aceitáveis, e que está tudo bem, que o outro que não sabe lidar com isso, que, afinal de contas, é só uma brincadeira. É uma brincadeira até o momento em que a outra criança diz que não gostou, até o momento em que a outra criança diz que não quer mais, que aquilo está lhe incomodando. Então, é preciso que a criança expresse isso quando ela é vítima, e a criança, quando está fazendo uma brincadeira, se for só uma brincadeira, ao perceber que o outro não gosta, pare de fazer. Já houve casos que o bullying foi tão intenso que levou a vítima à depressão e até ao suicídio? Sim, não necessariamente à depressão. Como nós já falamos aqui em outros programas, a depressão é uma doença que não tem uma causa ainda definida. Mas uma situação de agressão física ou psicológica continuada, repetidamente, ela leva a pessoa a um estado de sofrimento que pode culminar na tentativa de suicídio ou mesmo na sua efetivação. Por isso é importante estar atento ao comportamento do filho. Aos sinais. Aos sinais, exatamente. Sinais quais são? Tristeza o tempo inteiro, vontade de chorar, aquele comportamento evitativo, não quero mais ir para a escola, aconteceu alguma coisa que falaram de mim e eu não me sinto mais agradável estando perto daquelas pessoas, irritabilidade exagerada, dificuldade de dormir. É uma criança que está sempre falando coisas que ela não presta, a vida não vale a pena, ou que ela é uma inútil, que ela é uma incompetente, que ela está sempre se colocando para baixo. Ou seja, a autoestima dela, a autoestima dela, a avaliação que ela faz dela mesma é uma avaliação sempre negativa e de sofrimento. Então, numa conversa, e aqui a gente, você falou ainda agora a questão do celular para a questão oftalmológica, e a gente fala o celular, ele afasta muito os pais dos filhos. Seja porque os pais passam um tempo no telefone e não conversam mais com seus filhos, seja porque os telefones estão nas mãos dos filhos e não conversam mais com os pais. Então, ter esse momento de diálogo, pode ser a hora do almoço, a hora da janta, a hora que sai para passear, quando tem a hora de passear, a hora de brincar juntos, é que você vai perceber, a criança não está mais sorrindo, a criança antes era animada, e descontraída, hoje parece que ela está mais fechada, mais bloqueada. A gente sai para brincar no parque, ela não quer se enturmar com as outras crianças. Por quê? Está sempre querendo ficar aqui do meu lado? Não, vai brincar lá. Não, não quero, quero ficar aqui do seu lado, pai, quero ficar do seu lado, mãe. Ou seja, uma criança que está se sentindo insegura e que talvez o ambiente em que ela esteja inserida seja um ambiente agressivo. Ela talvez não saiba como expressar isso. E aí a gente reforça a importância de, ao perceber os sinais, tem muitos pais, Patrick, que ainda acham assim, isso vai passar, isso é uma fase, isso ela, a criança, e como muitos adultos, não sabem administrar suas emoções e não sabem expressar suas emoções. O paciente adulto chega no consultório e eu pergunto, o que você está sentindo? A pessoa fala assim, doutor, um negócio estranho, não sei nem te dizer, adulto, não sabe dizer, imagina uma criança. então é preciso, ao identificar determinados comportamentos evitativos ou uma certa insegurança, saber conversar com as crianças. Não só saber conversar, mas levar para uma avaliação especializada. Porque a gente no consultório tem técnicas, a gente tem formas de abordar o tema e é normal até, tem coisas que o filho não quer falar com o pai, ele não quer se abrir para o pai, ele prefere falar com o profissional a falar para o pai e para a mãe. Então leva no profissional, o psicólogo ou o psiquiatra para fazer uma avaliação e dependendo da questão ali identificada, receber a orientação adequada para tratar o que tiver que ser tratado. O senhor falou agora há pouco sobre os pais não conversarem com os filhos, os filhos irem com os pais porque estão ali de alguma maneira ocupados no telefone. Ocupados e principalmente... Ocupado, é ocupado, né? Estou ocupado. Esse termo ocupado ao celular. Os meus filhos dão um bom dia para mim pelo celular. Já pensou, Patrinho? Vai mudar isso, cara. Corrige isso, cara. Nossa, o bom dia dá um abraço, dá um beijo, né? Pois é, vai mudar isso hoje. Estou falando que vai mudar isso hoje. Legal, legal. Médico-psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Por sua participação. A gente encerrou sorrindo com um assunto que é muito grave, é muito sério e que os pais e responsáveis precisam estar atentos aos sinais que os filhos que, porventura, tenham esse problema, emitem. Muito obrigado, senhor. Patrinho, eu fico aqui à disposição também, né? As escolas que tiverem interesse, de repente, chamar, convidar a gente lá, dar uma palestra, fazer uma conversa com professores, com pais, enfim. Óbvio que a agenda é um pouco apertada, mas a gente se organiza e tenta contribuir. Nas redes sociais encontram o senhor aonde? DR Luiz Henrique Psiquiatra, Instagram e Facebook. DR de doutor, DR Luiz com Z, Luiz Henrique Psiquiatra. Procura lá, faz o convite, ele dá uma palestra espetacular para você. Esse camarada é muito bom. E obrigado por estar com você também. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E obrigado por estar com você também.